Convidamos o diretor da ANEL, Sr. Rodrigo Limpe. Convidamos o diretor da JAAC, Materiais e Serviços de Engenharia, Sr. Jorge Alberto Prande. E convidamos a diretora-presidente da Paraíso, Transmissora de Energia, Sra. Germana Ivasconcelos Alves Carvalho. E nós cumprimentamos e registramos presença do Sr. Ma Dongley, Diretor Regional de Marketing dos Departamentos Américas e ainda Feng Zongwei, Vice-Presidente da CEPCO 1 Brasil. E, para a contextualização técnica, ouviremos inicialmente o superintendente da SCT, Sr. Ivo Sec Nazareno. Obrigado. Boa tarde, senhores diretores. Boa tarde, senhores diretores da JAAC. Boa tarde a todos os presentes. É uma satisfação estar aqui podendo fazer esse pequeno relato sobre as disposições técnicas dessa transferência de controle, que é uma alternativa à eventual caducidade de um contrato de concessão. E, por isso, é uma satisfação poder fazer essa narrativa. O contrato que hoje vai ser sucedido pela JAAC, ele foi licitado no ano de 2015. E ele tem por objetivo fazer a construção de 260 quilômetros de linha de transmissão, sendo 200 quilômetros entre Campo Grande e Paraíso, em 230 mil volts, e 65 quilômetros entre Paraíso 2 e Chapadão, o Circuito 2. Além de uma subestação, denominada Paraíso 2, que tem dois transformadores de 150 MVA. Ele tem por objetivo agregar confiabilidade a essa região, e tinha, naquele momento, o objetivo de escoar também potenciais hidráulicos de pequenas centrais hidrelétricas, e que hoje fica para uma segunda dimensão, que continua sendo também escoamento, sendo que aquelas primeiras já foram atendidas. Os prazos originalmente estabelecidos para esse contrato eram entre 2017 e 2018, e agora, com essa repactuação, passa a ser para 2022. Importante ressaltar que, nessa assinatura de contrato, a gente não altera nenhuma das condições do edital. Basicamente, reposiciona os prazos em face da não implantação pelo atual gestor, que foi a Eletro-Sul, dado dificuldades econômico-financeiras que foram detectadas pela gestão contratual. Os controladores originais que venceram a licitação foram a CELEL, a COPEL e a Eletro-Sul. Teve uma transferência de controle intermediária, que transferiu para a Eletro-Sul 100% desse contrato, e agora, sim, a JAC a sucede para a efetiva implantação. Esse material foi objeto de um plano aprovado pela diretoria da ANEL, nos termos do artigo da lei, em 30 de abril de 2019, desse ano. E esse plano aprovado, além de manter as condições da licitação, representa, de fato, uma redução em torno de 32% da receita anual permitida de um contrato de concessão, caso a ANEL fosse a licitá-lo novamente. Então, a diretoria aprovou esse plano de transferência, aprovou o aditivo contratual que hoje está sendo assinado, em 30 de abril, foi aprovado o aditivo e hoje ele está sendo celebrado. aprovou também a transferência nos termos da Resolução 484, que é a resolução que organiza esse rito de transferência de controle, e determinou também a suspensão do processo de extinção naquela oportunidade. Hoje, com a assinatura, esse processo vai a arquivamento definitivo em face da transferência bem-sucedida desse controle para a JAC. E também, duas contribuições foram feitas nesse processo, uma é a possibilidade de antecipação, então, esses prazos são limites contratuais de 30 e 36 meses, e podem ser antecipados, e são bem-vindos nessa antecipação em função da data de necessidade, e tem uma disposição específica que é a vedação dessa transferência novamente. Então, a JAC precisa, pelo plano de transferência que foi aprovado, implantar essas instalações por conta própria, sem a possibilidade de transferência que ela está vedada no plano. E, de toda forma, eu desejo boa sorte à empresa nesse desenvolvimento, e conte conosco para ajudá-los naquilo que for necessário para o desenvolvimento dessa autória. Muito obrigado. Agradecemos, então, o pronunciamento do senhor Ivo Secnazareno, que é superintendente da SCT. E, dando continuidade a esta cerimônia, assinam o terceiro termo aditivo ao contrato de concessão de transmissão de energia elétrica, número 2, de 2015, ANEL, que celebram a transferência da Paraíso Transmissora de Energia SA para a JAC Materiais e Serviços de Engenharia Limitada. O diretor-geral da ANEL, o senhor André Pepitone, o diretor da JAC, o senhor Jorge Alberto, e a diretora-presidente da Paraíso Transmissora de Energia, a senhora Germana Carvalho. Assina, André Pepitone. Assina nesse momento a senhora Germana Carvalho. E assina o senhor Jorge Prandi. E, neste momento, ouviremos a senhora Germana Carvalho, diretora-presidente da Paraíso Transmissora de Energia. Primeiramente, eu queria parabenizar a ANEL pela decisão de possibilitar essa transferência, porque eu acredito que foi a primeira, que foi bem-sucedida. E dizer que nós já fizemos até a primeira reunião sobre o andamento do processo da Paraíso, e foi muito boa. Nós já tivemos essa impressão da ANEL como uma agência reguladora parceira, e isso foi muito bom. Como presidente, eu posso dar esse testemunho de que é muito bom ter essa boa impressão da ANEL e agradecer todo o trabalho para chegarmos até aqui. Obrigada. Agradecemos, então, o pronunciamento da senhora Germana Carvalho. E, com a palavra, o senhor Jorge Alberto, diretor da AJAQ. Boa tarde. Eu também só gostaria de agradecer, principalmente, a cerimônia. Isso aqui, além de um negócio para mim e para os demais que estão aqui, é um sonho que está começando a se realizar. E, desde que a gente começou esse processo, ele foi longo e trabalhoso. A gente aprendeu muito durante ele. E isso tudo vai agregar nos próximos passos, inclusive. E algumas medidas, como a doutora Germana já comentou, na sétima reunião de gestão, a gente já começou a tratar dos assuntos relacionados a Paraíso. Já fizemos alguns passos. E um deles, em compromisso com a antecipação que todo mundo, acho que, deseja, a gente trouxe a CEPCO. É uma da empresa que a gente preveu para a construção dos empreendimentos. E já finalizamos até o cronograma prevendo essa antecipação. E já foi, inclusive, pactuada na reunião de gestão. Então, a gente pretende fazer essa antecipação. Vários dos acessantes que o Ivo comentou já entraram em contato. E também foram muito felizes com a notícia da possível antecipação. E só isso. Eu não tenho muito hábito de falar assim. Então, agradeço pela oportunidade. e obrigado. Agradecemos as palavras do senhor Jorge Prandi. Senhoras e senhores, convidamos para fazer uso da palavra o senhor André Pepitoni, diretor-geral da ANEL. Boa tarde a todos. Cumprimento o nosso diretor Rodrigo Limpe. E saúdo a presidente da Paraíso Transmissora, a Germana, e o presidente da JAC, o Jorge. Acho que estamos num momento muito importante na assinatura dessa concessão. Esse lote foi licitado no dia 18 de novembro de 2014, num leilão promovido pela B3 em São Paulo. Tivemos dificuldades com o grupo ganhador. Entretanto, o instrumento do contrato de concessão, sobretudo de transmissão, acho que é um exemplo a ser seguido no segmento de infraestrutura do país. Pelo fato de ser hoje um contrato muito robusto, onde tem direitos devidamente estabelecidos, obrigações muito claras para o empreendedor, e, sobretudo, a questão do desenlace. Ou seja, se estiver tendo dificuldade no seu cumprimento, o contrato apresenta, de maneira robusta, todas as alternativas para que se promova a troca do concessionário. E é isso que estamos vivenciando aqui hoje. Então, temos duas maneiras de trocar esse concessionário. Uma é pelo processo de caducidade, e a NEL já exerceu isso mais de uma vez. Me recordo aqui dos lotes lá no Rio Grande do Sul, da Eletro-Sul, que viabilizava o escoamento de energia eólica. A agência, substanciada pelos comandos do contrato de concessão, então, declarou a caducidade desse contrato. E esse contrato foi licitado em dezembro do ano passado, com um novo vencedor, um novo contrato já assinado, inclusive com um arrapa e com um deságio mais barato do que a contratação original. Tivemos outro desenlace, que foi o contrato da Eletronorte na linha Rio Branco-Cruzeiro do Sul. Foi declarada a caducidade, e a linha será, a infraestrutura será licitada agora, dia 19 de dezembro, em São Paulo. E, como a Germanda bem colocou, substanciado pelo artigo 4C da Lei 9074-95, existe a possibilidade também de fazer, sem se declarar a caducidade, fazer a transferência do controle. E, nesse caso, restou-se a opção mais interessante para o interesse público, fazer a transferência do controle. E, de novo, dentro da robustez do contrato de concessão e de transmissão, a gente consegue fazer essa transferência de controle. Então, vejam que é um instrumento que está funcionando com toda a efetividade. É claro que nós estamos aqui numa situação de exceção. O normal é o vencedor seguir o contrato de concessão. Mas, numa situação de exceção, esse instrumento apresenta-se muito robusto e isso faz com que o segmento de transmissão avance com toda a segurança necessária. Então, vejam, hoje o doutor Ivo caracterizou muito bem as duas linhas e a subestação. Nós estamos falando de um lote que foi arrematado com deságio de 3,62% da RAPI original, que era R$ 22,8 milhões. Foi arrematado por uma receita anual de R$ 22 milhões. E segue-se com essa transferência todas as obrigações e direitos do contrato original. São investimentos de R$ 196 milhões, valores da época do leilão a serem feitos no estado do Mato Grosso do Sul, obras que vão abranger nove municípios no Mato Grosso do Sul, município de Chapadão do Sul, Cacilândia, Costa Rica, Água Clara, Campo Grande, Jaguari, Bandeirantes, Riba do Rio Pardo e Camapuã. E essas obras irão fomentar desenvolvimento na região. Nós estamos aqui com a previsão de 780 empregos diretos a serem criados. Isso movimenta a economia local. Então, só nos cabe desejar sucesso ao Grupo JAC e a Paraíso Transmissora na execução dessa obra. Acho que a gente já vem de um processo traumático de exceção, que é essa transferência do controle de concessão. E até, sabiamente, na regra, prevê que não haja nova transferência durante o período de construção, só após a entrada em operação comercial do empreendimento. Essa possibilidade pode ser considerada. Então, sucesso a vocês ao empreender esse empreendimento. E, para a sociedade, a gente reafirma a transparência com que a ANEL atua, a efetividade de seus atos regulatórios e a busca de menos burocracia. Afinal de contas, nós estamos com a infraestrutura precisando ser feita, que vai aumentar, um dos principais objetivos dessa linha de transmissão, é a gente aumentar a segurança no abastecimento na região do estado do Mato Grosso do Sul, sobretudo a região noroeste. Ou seja, é uma obra que se faz necessária e que, com menos burocracia, com transparência e previsibilidade, com um instrumento regulatório robusto, a gente consegue avançar. E esse é o papel da ANEL. A gente tem o objetivo de buscar ser indutor do desenvolvimento. E eu acho que esse é um grande exemplo de uma iniciativa nesse sentido, a gente buscar induzir o desenvolvimento dessa região e permitir que essa obra de infraestrutura, ou seja, são 265 quilômetros de linha de transmissão, será viabilizado mediante a assinatura desse contrato de concessão. Então, parabéns aos senhores. Desejamos sucesso ao empreender essa linha e a subestação. Muito obrigado. Então, senhoras e senhores, está encerrada a cerimônia. Agradecemos a presença de todos e tenham uma boa tarde. Obrigado, gente. Obrigado. Vou dar um pouquinho depois de bater umas costas. Obrigado. 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 Obrigado.